Olá! Novo Quiz apresenta 15 questões sobre conhecimentos gerais, número 30. Para mais vídeos que agregam conhecimento, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Como é chamado o líquido que circunda, protege e nutre o feto em crescimento durante a gestação? Líquido sinovial, líquido acítico, líquido meconial, líquido amniótico, líquido amniótico, líquido amniótico, produzido pela filtração do sangue materno através de uma membrana chamada âmnio e com aspecto cristalino, o líquido amniótico tem como funções proteger o feto, manter sua temperatura, permitir seus movimentos e possibilitar seu crescimento e desenvolvimento durante a gravidez. Qual é o significado da expressão latina homo sapiens? Homem simples? Homem silencioso? Homem superior? Homem sábio? Resposta correta! Homem sábio! Homo sapiens é o nome dado à espécie dos seres humanos de acordo com a classificação taxonômica. Esta é uma expressão latina que significa literalmente homem sábio ou homem que sabe. Qual é o lago mais profundo do mundo? Lago Ness? Lago Baikal? Lago Titicaca? Lago Vitória? Resposta correta! Lago Baikal! O lago Baikal, na fronteira entre a Rússia, a Mongólia e a China, é o mais profundo e volumoso corpo de água doce do planeta. Patrimônio mundial da Unesco, estima-se que contenha 20% da água doce não congelada da Terra. No canto vocal, como é classificada a voz masculina que apresenta um timbre entre baixo e tenor, barítono, contratenor, soprano, contralto? Resposta correta! Barítono! Também usado como nome de instrumento musical, o termo barítono refere-se aos sons mais intermediários da voz masculina, nem baixo e nem tenor. Podemos dizer que é uma voz mais equilibrada por ser grave, aveludada e com menos agilidade. O deus Odin é o principal personagem de qual mitologia? Romana? Grega? Nórdica? Egípcia? Resposta correta! Nórdica! Odin é o principal deus da mitologia nórdica, comparável aos eus da mitologia grega. Odin era o pai de todos, ou seja, a divindade suprema, o mais sábio dentre todos os deuses e também o mais poderoso. Como são chamadas as células que permitem aos camaleões mudarem de cor? Cromatídeos? Cromóforos? Cromatóforos? Cromatina? Resposta correta! Cromatóforos! As células que dão o colorido ao camaleão são chamadas de cromatóforos e possuem quatro camadas, cada uma com grãos de pigmentos diferentes. Em cada camada, os pigmentos ficam numa membrana elástica. Quando ela se expande, os pigmentos se espalham, trazendo o colorido. Qual destas bebidas é obtida através de derivados da cana-de-açúcar, vodka, rum, saque, tequila? Resposta correta! Rum! Rum é uma bebida alcoólica obtida a partir da fermentação do melaço e outros derivados da produção de açúcar, além do caldo de cana fermentado e posterior à destilação. Como é chamado o calendário utilizado pela maioria dos países, incluindo o Brasil? Juliano? Gregoriano? Juche? Maia? Resposta correta! Gregoriano! O calendário gregoriano, também conhecido como cristão ou ocidental, é o calendário utilizado pela maioria dos países, incluindo o Brasil. A ISO 8601 faz uso desse calendário para estabelecer um padrão internacional na representação de dias e horas. Qual é o nome técnico da cera de ouvido? Ceratocone? Ceroma? Cerume? Cerise? Resposta correta! Geralmente chamada de cera do ouvido, o cerume é uma substância oleosa e serosa produzida dentro do canal auditivo externo. De amarelo a castanho, a sua cor pode variar de pessoa para pessoa, assim como a sua consistência. A república de Trinidade e Tobago está localizada em qual continente? África? América? Europa? Oceania? A república de Trinidade e Tobago, como o próprio nome diz, é composta por essas duas ilhas. Apesar de as ilhas serem uma extensão geológica da América do Sul, o país faz parte da América Central. Quem é o autor do poema épico, A Divina Comédia? Luiz de Camões? Dante Alighieri? William Shakespeare? Miguel de Cervantes? Resposta correta! Dante Alighieri! Dante Alighieri, 1265 a 1321, foi o maior poeta italiano da literatura medieval, autor do poema épico A Divina Comédia, onde relata sua viagem imaginária ao inferno, purgatório e paraíso, encontrando mortos ilustres do passado ou de sua época, discutindo fé e razão, religião e ciência, amor e paixões. Onde localizam-se as ruínas da antiga cidade de Tróia? Itália? Grécia? Turquia? Paquistão? Resposta correta! Turquia! Atualmente, Tróia é um sítio arqueológico na costa turca do Mar Egeu, no Monte Risarlique. Na antiguidade, o local abrigou cidades na estratégica entrada do Estreito de Dardanelos, que dava acesso ao Mar Negro. Qual é o apelido da Torre Eiffel? A Torre de Ferro? A Dama de Metal? A Torre de Luz? A Dama de Ferro? Resposta correta! A Dama de Ferro! A Torre Eiffel, símbolo de Paris e da França, foi aberta oficialmente em 1889. Com mais de 300 metros de altura, é estruturada com peças de metais unidas por rebites. Atualmente, a torre é um dos monumentos mais conhecidos do mundo, recebendo o apelido de Dama de Ferro. Qual é a menor unidade de tempo já registrada? Microsegundo? Zepto II? Segundo? Segundo? Nanosegundo? Resposta correta! Zepto II. Você provavelmente nunca ouviu a palavra Zepto, mas segundo com certeza já. Da união dessas palavras, surge a menor medida de tempo já calculada, o Zepto II. Essa medida tem 20 zeros depois da vírgula, seguidos do número 1. Quem é a pessoa mais jovem a ser laureada com o Prêmio Nobel? Emanuele Charpentier? Marie Curie? Malala Yousafzai? Maria Ressa? Resposta correta! Malala Yousafzai! Malala Yousafzai, 1997, é uma militante dos direitos das crianças. Uma jovem paquistanesa que foi vítima de um atentado por defender o direito das meninas de ir à escola. Com 17 anos, foi a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Pergunta bônus. A guilhotina foi introduzida em qual país? China? Egito? França? Reino Unido? Responda esta pergunta nos comentários. Nosso quiz número 30 chegou ao fim. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se por acaso não é inscrito ainda, inscreva-se já. Ative também as notificações. Muito obrigado por assistir e até o próximo novo quiz! Até o próximo vídeo do vídeo! E ative o sininho para receber notificações de no 뿌� kalkselfichados. Entrega o sininho para receber notificações de noção o mais pessoal do sábado.